Os grandes homenageados estão aqui, no Limear das Estrelas. A apresentação, Seira Oliveira. Leôncio Correia. Nasceu em 1º de setembro de 1865, em Paranaguá, no Paraná. Desencarnou em 19 de junho de 1950, no Rio de Janeiro. Na obra Grandes Espíritas do Brasil, Zeus nos conta que Leôncio Correia ficou órfão aos seis anos e foi acolhido pelos tios. Leôncio completou seus estudos no estado do Paraná. Diplomou-se em Direito, mas não exerceu a profissão. Preferiu o jornalismo e desempenhou com carinho sua função de professor e poeta. O que mais seduzia Leôncio era a política. Ainda jovem, conseguiu ser eleito no estado do Paraná, deputado estadual. Leôncio produziu obras notáveis como literato. Seus livros tocavam o coração dos que apreciavam literatura e poesia, sendo indicado para tornar-se membro da Academia Paranaense de Letras e no Instituto Histórico e Geográfico do Paraná. Leôncio ainda não havia despertado para o campo da religiosidade. Sabia que Deus o enviara à terra para ser útil e não para que seu orgulho fosse o principal fator de sua existência. Após a abolição dos escravos e a proclamação da república, Leôncio sentiu que seu coração pulsava em outro ritmo. Não sabia o que o levava a sentir Deus de uma forma diferente. Para poder sintonizar seu intercâmbio com Jesus, orou. E pareceu-lhe ouvir uma voz que envolvia seus pensamentos, transmitindo-lhe uma mensagem solicitando que mantivesse a sua fé e procurasse centralizar o ideal cristão, divulgando e amparando o caminho da paz, esclarecendo e exemplificando a verdadeira política das bênçãos da fraternidade entre toda a humanidade. Leôncio tomou uma decisão. Deixaria sua terra natal e seguiria sua vida no Rio de Janeiro. Após fixar residência na cidade carioca, foi ao encontro dos mantenedores do Colégio Pedro II, aceitando o convite para ser o diretor desse colégio. Começou a trabalhar e, em pouco tempo, conseguiu a admiração e o respeito de professores e alunos. Seu ideal de patriotismo era tão contagiante que foi convidado para lecionar História Universal na escola normal, futuramente Instituto de Educação. A parte espiritual de Leôncio tornou-se tão forte em seu íntimo, encontrando as respostas para todas as perguntas nas obras de Kardec, que, em 1922, já ativo nas tarefas doutrinárias, aceitou participar do Congresso Espírita no Rio de Janeiro. Depois, fez parte do Conselho da Associação Espírita Obreiros do Bem e foi presidente da Liga Espírita do Brasil, posteriormente, Liga Espírita do Estado da Guanabara. Em 1939, a Associação Brasileira de Imprensa, comemorando o cinquentenário da República Brasileira, convidou Leôncio Corrêa a ocupar a presidência de honra no primeiro Congresso Brasileiro de Jornalistas Espíritas. Profundo conhecedor das necessidades que deixavam o Brasil precário, Leôncio lutava como deputado federal, eleito pelo Estado do Rio de Janeiro. Foi diretor-geral da Instituição Pública Municipal, depois assumiu o cargo de diretor-geral da Imprensa Nacional e do Diário Oficial. Além de político, seu nome estava ligado a instituições literárias, como a Academia Carioca de Letras e Instituto Brasileiro de Cultura. Leôncio enfrentava muitas dificuldades e, enquanto ele era presidente da Liga Espírita do Brasil, havia sido declarada ditadura no país. Os diretores, ou responsáveis pelas instituições espíritas, eram obrigados a comparecer na Polícia Central para prestarem escraecimento sobre os procedimentos que eram realizados nesses locais e depois eram fechados. Passado alguns meses, pressentido o final de sua existência, Leôncio deixou por escrito seus últimos desejos. Quero que o meu enterro seja modesto em todos os sentidos. Para todos os amigos, parentes ou aqueles que sintetizavam com minha pessoa, peço de não gastarem seus proventos com flores ou coroas, e sim, se quiserem, transformá-los em alimentos aos carentes, continuando com os objetivos que são prestados às instituições assistenciais pelas quais sempre trabalhamos. Peço que o uso do luto pelo motivo de minha partida da Terra seja revogado. Pelos meus pensamentos, a morte não é o fim, e sim, outra forma de vida, sem a preocupação das banalidades materiais. Portanto, o sentimento pela inteligência elevada pela sinceridade do afeto é o que nos faz sermos melhores perante a vida eterna. Em sua homenagem, foi criado o Instituto Leôncio Correia. Em Curitiba, foi fundado o colégio estadual que recebeu o nome dele. Sobre o centenário do nascimento de Leôncio, os Correios criaram um selo comemorativo a essa data. Leôncio Correia também era grande defensor das plantas. Por tudo isso, pela sua vida, Leôncio Correio está no Limear das Estrelas. Você ouviu pela Rádio Rio de Janeiro, no Limear das Estrelas, a apresentação Seira Oliveira.